bom nesse vídeo nós vamos falar sobre máquinas térmicas nós vamos fazer uma uma primeira análise dos componentes de um ciclo termodinâmico e aproveitar nesse vídeo fazer o que fazer uma uma inversão da aula justamente para poder entender lembrar compreender o uso das tabelas como fazer para poder saber se um determinado fluido ele se encontra na saturação se ele se encontra no estado superaquecido então a idéia desse vídeo também aproveitando o uso do da idéia da aula invertida é conheceu começar a conhecer os componentes do ciclo termodinâmico e também já fazer o uso do que é importante lá da termodinâmica que eu percebi que ainda muitos alunos têm muitas dúvidas então aqui voltando lá nas condições da tabela de vapor lembrando que você precisa fazer uma primeira verificação quando você tem o estado da substância para ver em que fase que ela se encontra e se ela está na condição saturada ou já na condição de superaquecida no caso aqui nós temos os quais podem ser os componentes no ciclo termodinâmico então começando essa essa série aí nós vamos ver os dispositivos simples primeiro que eles se agrupam em bocais difusores e as válvulas então aqui são os dispositivos mais simples dentro do ciclo termodinâmico e a partir daí o que que nós vamos precisar fazer nós vamos aplicar a primeira lei da termodinâmica nesses nesses elementos e entender o que é cada uma das parcelas então esse quezinho aqui seria o calor é trocado né o w seria o trabalho lembrando que aqui eu tô trabalhando com as letras minúsculas então as respostas aqui vão ser dadas em quilojoule por quilograma aqui nós temos a entalpia h2 que seria entalpia de saída de um sistema a entalpia h1 a entalpia de entrada esse v maiúsculo seria o v2 e v1 são as velocidades de saída de entrada dividido por 2 aqui nós temos aceleração da gravidade e as diferenças de altura né z2 e z1 então lembrando que aqui eu tenho a parte de entalpia aqui eu tenho a parcela correspondente à energia cinética e aqui eu tenho a parcela correspondente à energia potencial essa equação precisa ser feita um ajuste quando você vai trabalhar com a resposta em quilojoule por quilograma que na resolução do exercício vou mostrar como você vai fazer esse ajuste porque as velocidades quando você trabalha nessa condição a resposta ela vai sair em joule e aí nós temos que fazer o que nós temos que fazer a mudança né de joule para aquilo já olhe para quilograma então no caso aí nós temos os bocais convergentes ele é um dispositivo que ele acelera o fluido e ele reduz a pressão então fala-se na condição do escoamento subsônico né trabalhando abaixo da velocidade do som então aqui nós temos as condições de entrada geralmente velocidade e pressão pode ser velocidade e pressão e temperatura dependendo do caso que você está fazendo essa análise as condições de saída também estão associadas à velocidade e pressão também pode ter velocidade e pressão e temperatura e nessas condições você pode observar se ele encontra na condição de saturação ou na condição de superaquecido e não podemos esquecer da condição do gás ideal né que a pressão ela vai ser a densidade vezes a constante geral dos gases vezes a temperatura então você pode relacionar a massa específica ou a densidade ali para cada um dos pontos tanto da entrada quanto da saída que seria a pressão dividido pela constante geral dos gases vezes a temperatura em um e dois entrada e saída no caso do bocal difusor ou bocal divergente ele é um dispositivo que ele desacelera o fluido e ele aumenta a pressão também tratando aí na condição de escoamento subsônico é no caso aqui as ideias são as mesmas com relação ao bocal convergente de velocidade pressão e temperatura e eu lembrei de um detalhe importante pode ter diferença de altura em alguns casos na maioria deles mas na maioria mesmo não tem diferença de altura então a parcela de energia potencial ela acaba sendo desprezada isso eu vou explorar melhor quando a gente for tratar da primeira lei então nesse caso velocidade pressão temperatura tanto de entrada quanto saída verificação se está na condição de saturação ou na condição superaquecida e novamente não esquecer as condições relacionadas à pressão massa específica ou densidade constante geral dos gases e a temperatura do fluido a partir daí nós temos o que nós temos que considerar quais são as hipóteses a serem utilizadas para os bocais e para os difusores então em cima disso nós temos que tratar como sendo um escoamento em regime permanente ela não esses elementos não revam não realizam trabalho quer dizer não tem ali uma condição de realização de trabalho aí a parcela referente ao trabalho vai ser anulada as trocas de calor são desprezíveis também a parcela referente a troca de calor vai ser desprezada vai ser anulada e as variações de energia potencial também vão ser desprezíveis é que aqui acabou entrando antes mas aqui ó o calor é desprezado então não tem troca de calor a parcela de trabalho também é desprezada em função dessa hipótese e as variações de energia potencial são desprezíveis então essa parcela aqui também na primeira lei vai ser desprezada então sobra o que sobra entalpia e sobre energia cinética que a gente vai ter que fazer análise em cima disso então vai ocorrer a conversão da energia interna e energia cinética e vice-versa então essa troca que vai existir aí para essa condição para a equação só sobra h2 menos h1 mais velocidade 2 ao quadrado menos velocidade 1 ao quadrado sobre 2 então aqui nós temos um caso onde o vapor d'água entre um bocal que opera em regime permanente com uma pressão de 40 bar e uma temperatura de 400 graus com uma velocidade de 10 metros por segundo pensando na entrada aqui que é um bocal convergente então quer dizer ele vai acelerar o fluido a velocidade aqui vai ser maior ou vaporiscou através de um bocal sem transferência de calor parcela de calor é zero sem variação de energia potencial potencial parcela de energia potencial também vai ser anulada considerando que ele não realiza trabalho também na saída que vai ter para esse caso a pressão p2 ela vai ser de 15 bar e a velocidade de 665 metros por segundo a vazão é de dois quilos por segundo e aí nós temos que determinar a área de saída do bocal em metro quadrado então com isso nós vamos lembrar que um bar ele equivale a 0,1 mega pascal vamos aqui fazer a análise dele nas condições de entrada 10 metros por segundo 40 bar temperatura de 400 200 graus saída uma velocidade de 600 65 metros por segundo com uma pressão de 15 bar não foi colocado nada com relação à temperatura de saída por isso que nós precisamos fazer o que nas tabelas de vapor nós vamos fazer uma verificação para essa pressão como a pressão de 40 bar ela vai ser equivalente a 4 mega pascal 4 mega pascal equivale a 4 mil quilo pascal a gente vem na tabela de vapor saturado tá com uma pressão de 4000 kp a a temperatura de saturação de 250 graus como esse esse vapor ele tá ali dentro do bocal dentro do bocal com uma temperatura de 400 graus quer dizer que ele já passou da condição de saturação então ele se encontra na fase superaquecido vamos confirmar isso daí a temperatura de saturação 250 graus a temperatura na entrada é maior que a temperatura de saturação e portanto ele encontra na a condição de vapor superaquecido diante disso que a gente vai fazer nós vamos pegar na tabela de vapor superaquecido nós vamos procurar ali o valor da pressão que é de 4000 kp a observa que ele já traz ali qual é a condição de saturação 250 graus aqui em cima ele já traz essa condição e nós vamos buscar nessa tabela a temperatura de 400 graus observa o seguinte essa tabela eu tirei do vanvillen então ela tem ali uma condição já mais favorável para você poder trabalhar sem ter que ficar fazendo interpolação então aí continuando na na consulta a tabela de vapor superaquecido com o valor de 4000 kp a temperatura de 400 graus nós vamos precisar do volume específico da entrada seria de ponto 0 7341 metro cúbico por quilo e também da entalpia que nós temos na entrada então essa entalpia de 3213.51 quilojoule por quilo com esses valores que nós encontramos aí para falar porque eu peguei o valor do volume específico esse essa esse vídeo é justamente pra isso é pra poder entender como fazer para manipular isso daí e construir um diagrama um diagrama termodinâmico para poder ficar mais fácil para vocês poderem entender na hora de resolver o exercício é um diagrama aqui que eu tô construindo exatamente nessas condições que nós pegamos ali do da tabela observa que a temperatura de entrada é de 400 graus numa pressão de 40 bar vai resultar num volume específico que a gente tirou da tabela de ponto 0 7341 então observa que ele já passou da condição de saturação que seria esse ponto aqui onde título é um acima desse ponto ele não tem mais valor de título à esquerda desse ponto o título decresce então chegando nesse ponto aqui ele não tem valor de título porque é um vapor superaquecido então com isso nós precisamos descobrir o que nós vamos descobrir na condição por uma pressão de 15 bar o que vai acontecer isso é o que vai acontecer na saída desse bocal então nós vamos pegar aí os valores que nós temos aplicar a primeira lei né então substituindo esses valores na equação da primeira lei para poder determinar o que para poder determinar a entalpia da saída então nós temos velocidades de entrada e de saída nós temos a entalpia da entrada e aí nós conseguimos determinar o que a entalpia da saída então substituindo os valores aqui a entalpia da entrada que nós encontramos na tabela velocidade de saída ao quadrado velocidade entrada ao quadrado observa que eu coloquei esse fator aqui que aquilo que eu tinha falado para vocês anteriormente na conversão do do elemento aqui que seria joule por quilograma eu tô transformando ele quilojoule por quilograma então um quilojoule nós sabemos que vale mil joules então essa é a conversão que nós estamos fazendo aqui para a resposta sair em quilojoule por quilograma que é o que interessa para nós então com isso resolvendo isso aí para h2 nós vamos encontrar esse valor aqui de entalpia para saída 2.992.4475 quilojoule por quilograma com esse valor que nós acabamos de encontrar que seria a entalpia da saída nós vamos lá na tabela agora e verificar o que ocorre com relação a isso então nós vamos partir primeiro para qual condição para a condição de superaquecido então na condição de superaquecido para esse valor de entalpia calculado nós vamos encontrar o que ó 2.992.4475 tem um valor aqui de 2.992.7 então quer dizer ele está muito próximo do que a gente precisa o ideal seria o que fazer uma interpolação se fosse uma algo muito pragmático fazer uma interpolação e encontrar aí um valor interpolado nessa condição quais valores interessam para nós nessa tabela vai interessar o valor do volume específico que no caso aqui é ponto 16 27 metros cúbicos por quilo e também o valor da temperatura temperatura que é de 280 graus observa que ainda ele se encontra na condição de vapor superaquecido ele não voltou para dentro da curva né então com isso nós podemos construir o restante do gráfico então ele sai ali num 40 bar uma pressão de 40 bar com uma temperatura de 400 graus cai aqui por uma pressão de 15 bar com uma temperatura de 280 graus mas o que ocorre é o que é uma expansão ele aumenta o volume específico aqui e ele vai para ponto 16 27 eu estou colocando aqui qual é a temperatura de saturação para essa pressão que seria de 198.32 então nesse caso nós estamos o que nós estamos ainda em uma condição de vapor superaquecido onde o volume específico dele é de ponto 16 27 metros cúbicos por quilo então com isso você consegue caracterizar tanto a entrada quanto a saída do teu sistema toda vez que vocês tiverem que utilizar as tabelas para poder verificar quais são as condições que vocês têm da substância o ideal é sempre vocês trabalharem construindo um gráfico para poder entender o que está ocorrendo tá independente se vai precisar daquele valor para poder fazer algum cálculo ou não não importa trabalha nessa condição para poder ficar mais fácil para você poder entender e quando você tiver que resolver um outro problema numa outra condição você saber exatamente qual é o caminho que você vai seguir então isso daí você vai poder construir dentro da sua cabeça aqui o que interessa para nós é calcular a área aquele metro quadrado apareceu ali de intruso né então nós vamos substituir os valores da equação na vazão em massa que aquela equação que nós conhecemos lá de fenômeno de transporte né que a vazão em massa seria massa específica vezes a velocidade vezes a área para nós nós não estamos trabalhando com massa específica nós estamos trabalhando com volume específico eu tô fazendo o que como o volume específico ele é o inverso da massa específica eu vou ficar com a equação sendo velocidade vezes a área dividido pelo volume específico então como eu quero saber a área eu tô isolando aqui o o o valor da área né então vou pegar essa área vou isolar vai ficar vazão em massa vezes volume específico dividido pela velocidade então como eu quero saber a saída volume específico da saída velocidade da saída quer ver dois vizinho dois vou substituir os valores a vazão em massa que foi dada foi dois quilogramas por segundo o volume específico que nós encontramos na tabela foi de ponto 1627 e a velocidade de saída é de 665 com isso nós encontramos uma área de 4.89 vezes 10 a menos 4 que era exatamente o que o problema pedia para poder calcular vou deixar aí como condição um uma uma proposta para vocês para vocês poderem calcular qualquer entrada do bocal tá então qual seria a condição de entrada do bocal a resposta é 1,47 vezes 10 a menos 2 metros quadrados isso para a entrada do bocal ficam aqui ainda dois exercícios para vocês poderem resolver nas mesmas condições onde nesse exercício quer saber qual estado e temperatura do vapor se ele é superaquecido ou se ele está na condição de saturado quer dizer se existe um valor de título para ele e um outro exercício é de um difusor adiabático que quer determinar qual é a área de saída desse difusor muito parecido com o exercício que eu acabei de mostrar para vocês aqui eu espero que tenha tirado as dúvidas que vocês ainda tinham com relação a isso então treinem façam exercícios para vocês poderem saber exatamente se aqueles conceitos que ainda existiam problemas foram resolvidos e na condição que vocês têm para poder fazer os exercícios não esqueça trabalha sempre na construção de um diagrama temperatura por volume específico tá legal eu espero que vocês tenham gostado não deixa de de curtir dá o joinha no vídeo aí tá e quem não se inscreveu se inscreve no canal então até a próxima